Bebo da Pisadinha Bebo da Pisadinha E é um sucesso, oito, sete, nove, 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 trinta e nove, oito, sete, trinta e o outro Vai pro palma de João Os filhinhos de papai, eu imagino que eu tô pegando O vento tá pisadinho, toda gata tá pegando Não é a sua fama, acredito se quiser A sua cibadinha, eu tô de mulher Não tem pageiro, lã de roupa, camara Por causa da cibadinha, o vento tá pisadinho, agora tá estourado Vamos, vamos, vamos ostentar Vamos, vamos, vem passear Vamos, vamos, na cinquantinha Vamos, vamos, dentro da pilar aqui Vamos, vamos, vamos ostentar Vamos, vamos, vem passear Vamos, vamos, na cinquantinha Vamos, vamos, dentro da pilar aqui Quer passear? Cheio, cheio É bem mocinha Vai Chegue Bebo da pisadinha, hein? Alô, Vandé e o CD Bebo da pisadinha 1, 2, 3, 4 Ela só quer notar de cem 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 Essa novinha pediu para passear E eu lhe disse, meu amor, tá tudo bem? Eu perguntei a ela, o que que você quer? E ela disse, eu quero notar de cem Ela só quer 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 notar de cem Bebo da pisadinha Estourou, papai A mais nova resenha dos padrões, hein? Ela só quer notar de cem 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 Essa novinha pediu para passear E eu lhe disse, meu amor, tá tudo bem? Eu perguntei a ela, o que que você quer? E ela disse, eu quero notar de cem Ela só quer 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 notar de cem Essa novinha eu gosto muito de luchar Eu vou pro shopping sempre junto, meu bem O presente que ela gosta de ganhar São muitas notar de cem Ela só quer 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 notar de cem É! Noto de cem É bom, hein? Bebo da pisadinha Ela só quer notar de cem 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 E tem novinha que não é justiça mostrar Quando ela chega não tem pra ninguém E sua amiga tá querendo me pegar Pra ganhar notar de cem Ela só quer notar de cem Ela só quer notar de cem Ela só quer notar de cem Convidado para um show em Dubai Eu vi o Sheik sorrindo pro seu harem Eu perguntei o que está acontecendo São muitas novinhas rasgando notar de cem Ela só quer 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 notar de cem Bebo da pisadinha 8, 7, 9, 9, 9, 39, 8, 7, 31 CD 9, hein? Essa mulher briga do comigo demais, hein? Eu essa noite tomei um porra e dano Cheguei em casa no meu lado e escondi com a mulher Tirei a roupa, vesti outra vez novinha Passei a noite todinha bebendo no cavaré E tome, 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 canto, tome, isso, não é? Todo dia eu bebendo pra fazer a mulher Por causa dela eu me tornei rapariguê Tô gastando meu dinheiro bebendo no cavaré Toma, tome, 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 canto, tome, isso, não é? Todo dia eu bebendo pra fazer a mulher Por causa dela eu me tornei rapariguê Tô gastando meu dinheiro bebendo no cavaré No cavaré eu tenho mulher de todo jeito Que me trata com respeito e me beija no meio do foco Eu vou pra cá sem intenção brigar E se a mulher me apanhar eu vou pro cavaré E tome, 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 canto, tome, isso, não é? Todo dia eu bebendo pra fazer a mulher Por causa dela eu me tornei rapariguê Tô gastando meu dinheiro bebendo no cavaré Tome, 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 canto, tome, isso, não é? Todo dia eu bebendo pra fazer a mulher Por causa dela eu me tornei rapariguê Tô gastando meu dinheiro bebendo no cavaré Meu bunda, pisadinha Oito, sete, nove Nove, nove, trinta e nove, oito, sete, trinta e um Tá com pala, bichão Cê não é novo, hein? Eu, essa noite, o meu pai, danado Cheguei em casa, me lá, bisco, digo A mulher Tirei a roupa, vesti outra, bem novinha Passei a mãe todinha bebendo no cavaré Tome, 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 canto, tome, isso, não é? Todo dia eu bebendo pra fazer a mulher Por causa dela eu me tornei rapariguê Tô gastando meu dinheiro bebendo no cavaré Tome, 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 canto, tome, isso, não é? Todo dia eu bebendo pra fazer a mulher Por causa dela eu me tornei rapariguê Tô gastando meu dinheiro bebendo no cavaré Se você bebe, se forra com seu dinheiro E se for raparigueiro não é da conta de ninguém Chegando em casa, a mulher lhe apoiando Deixa ela em casa brigando e vai pro cavaré também Tome, 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 canto, tome, isso, não é? Ela me tornei rapariguê Tome, tome, canto, tome, canto, isso, não é? Eu tô gastando meu dinheiro bebendo no cavaré Ei, troca aqui uma cachorra, minha filha Esse é o lugar que eu me sinto bem Essa é uma homenagem à turma do Chaves Ei, Kiko, vem cá, Kiko Vamos dançar a dança do bebinho Seu grêbado, vamos ter touro Não se misture com essa gentalha Viva, mãe Gentalha, gentalha Dona Proutinho, pediu pra tirar uma selfie Meia abraçada e de roxo coladinho Eu disse a ela, posso pedir um favor? Dança pra mim a dancinha do bebinho Dança o Chavinho na dancinha do bebinho Rebola Pop na dancinha do bebinho Dança o Jairinho na dancinha do bebinho Mestre o linguista na dancinha do bebinho Eu vi os Chaves que cuidam na Florinda Todos da Vila dançando de rolarinho E seu madrinho e seu barriga Todos fazendo a dancinha do bebinho Dança Florinda na dancinha do bebinho Rebola Pop na dancinha do bebinho Dança Chiquinha na dancinha do bebinho Bruxa do 71 na dancinha do bebinho Oh rapaz, derramaram a minha bebida Seu barriga E a terceiro chave Pois tem que ir, querendo Oh mexe em linguiça Oi, você disse? Traga outra gachaça pra nós É de São Paulo Vamberilson C.B. Dona Croutinho cuida pra tirar uma selfie Meia abraçada e de roxo coladinho Eu disse a ela, posso pedir um favor? Dança pra mim a dancinha do bebinho Dança o Chavinho na dancinha do bebinho Rebola Pop na dancinha do bebinho Dança o Jairinho na dancinha do bebinho Mexe o linguiça na dancinha do bebinho Eu vi os Chaves que cuidam na Florinda Todos na vila dançando de rolarinho Vi seu madrinho e seu barriga Todos fazendo a dancinha do bebinho Dança Florinda na dancinha do bebinho Rebola Pop na dancinha do bebinho Dança Chiquinha na dancinha do bebinho Bruxa do 71 na dancinha do bebinho Bebola Pop na dancinha do bebinho Estourou papai O próximo show vai ser em Acapulco É mesmo Chavinho Isso, 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 isso Bebola Pop na dancinha do bebinho Eu vou mostrar pra vocês a dança do Crel em Fica É de São Paulo Vandemilson CD Eu vou mostrar pra vocês a dança do Crel em Fica Já tenho a dança do Crel em Fica Agora eu inventei a dança do Crel em Fica Atenção, galera, vamo ver como é que fica Eu vou misturar o Crel em Fica Atenção, galera, vamo ver como é que fica Eu vou misturar a dança do Crel em Fica 9 Epinabolinha Que encosta por trás Vamos aprender a dança do Céu крепinho 9 Epinabolinha Que encosta por trás Vamos aprender a dancinha do creio mais Creio e Fica, Creio e Fica, Creio e Fica Epina, na bundinha, na doce do Creio e Fica Creio e Fica, Creio e Fica, Creio e Fica No avançado Creio e Fica Oito, sete, nove, 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 trinta e nove, oito, trinta e nove, oito, trinta e um Já deu a dança do creio e a dança do Fica Agora eu inventei a dança do creio e Fica Já deu a dança do creio e a dança do Fica Agora eu inventei a dança do creio e Fica Atenção galera, vamos ver como é que fica Eu vou misturar o creio e Fica Atenção galera, vamos ver como é que fica Eu vou misturar a dança do creio e Fica Nova hipnambuninha que encosto por trás Vamos aprender a dançar do quero mais Nova hipnambuninha que encosto por trás Vamos aprender a dançando quero mais Gréu e finca, gréu e finca, gréu e finca Gréu e finca, gréu e finca, gréu e finca Na dança do quero e finca, gréu e finca, gréu e finca, gréu e finca É isso aí gente, é de São Paulo, quando eu sou CD A menina, a militana desse Damião Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Eu gosto de brincar com ele, chamá-lo de estátua Seguida dá um freio e o chinelo arrasta O povo anda ou comentando, o menino é o cão Olha a gente tá um cigano e ele é Damião Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Eu gosto de brincar com ele, chamá-lo de estátua Seguida dá um freio que o chinelo arrasta O povo anda comentando, o menino é o cão Olha a gente não se canta e ele é Damião Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Onde estamos é um menino bebendo a cachaçinha Fabiano e banda, velho da pisadinha Só o velho da pisadinha chamou a atenção Mas quem quer cantar no grito é o Damião Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Ele é pequenininho, mas ele é ligeiro O nome dela é Damião e ele é meu parceiro Eu já vi menino danado Mas quem nesse Damiãozinho eu vou dizer Ô Damião Onde é que eu boto o pinto? É na casa da vizinha E quem é que leva o pinto? É a filha da vizinha Bebendo da pisadinha Comecei a negociar com a filha da vizinha Criando pinto e galinha Os jogos já tão sendo Do jeito que eu tô vendo O negócio tá bombando Eu pegando, ela levando E meu negócio crescendo E onde é que eu boto o pinto? É na casa da vizinha E quem é que leva o pinto? É a filha da vizinha E onde é que eu boto o pinto? É na casa da vizinha E quem é que leva o pinto? É a filha da vizinha É, eu virei comerciante Fiz uma parceria boa Com a vizinha E a filha dela Apareceu um avião Arrudiando as franguinhas Eu disse a minha vizinha Não vamos perder dinheiro Encontrei um forasteiro Com uma arma na mão Eu fiz esse cavião E ciscar em outro terreiro E onde é que eu boto o pinto? É na casa da vizinha E quem é que leva o pinto? É a filha da vizinha E onde é que eu boto o pinto? É na casa da vizinha E quem é que leva o pinto? É a filha da vizinha Pelo da pisadinha Oito, sete, nove Nove, 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 trinta e nove Oito, sete, trinta e um Apareceu um avião Arrudiando as franguinhas Eu disse a minha vizinha Não vamos perder dinheiro Encontrei um forasteiro Com uma arma na mão Com uma arma na mão Eu fiz esse gaminhão E ciscar em outro terreiro E onde é que eu boto o pinto? É na casa da vizinha E quem é que leva o pinto? É a filha da vizinha E onde é que eu boto o pinto? É na casa da vizinha E quem é que leva o pinto? É a filha da vizinha É, o meu negócio tá crescendo, hein Acertei na mosca, hein Agora eu sou É comércio É ontem Oh, Bruninha Assim você é uma do papai É de São Paulo Vanderilson CT Oh, Bruninha Oh, Bruninha Além de ser gostosa É toda sonhadinha Oh, Bruninha Oh, Bruninha Além de ser gostosa É toda sonhadinha Ela é uma gostosa Que passa na minha rua E sempre passa quase nua Ela é uma gostosa Que passa na minha rua E sempre anda quase nua Oh, Bruninha Oh, Bruninha Essa música é pra tu Dançar a pisadinha Oh, Bruninha Oh, Bruninha Quebra até o chão Empina a bundinha Oh, Bruninha Oh, Bruninha Essa música é pra tu Dançar a pisadinha Oh, Bruninha Oh, Bruninha Quebra até o chão Empina a bundinha Empina Empina a bundinha Empina Empina a bundinha Empina Empina a bundinha Empina Empina a safadinha Empina a bundinha Empina a bundinha Empina Empina a bundinha Empina a safadinha Empina a safadinha Empina Empina Tô gostando do swing da bruninha Empina a bundinha Empina a bundinha Empina Faz cara de safadinha Todo mundo Tô gostando do swing da bruninha Empina Empina a bundinha Empina Empina a bundinha Empina Empina a bundinha Empina a bundinha Relaxa, no meio da safadeza, tô na balada, tô de bobeira, é curtição e azaração a noite inteira. Tomado todas com os amigos, falando sério, tem periguente aqui comigo. Não escondo nada, escuto quem quiser, estou na noite, topo o que der e vier. Tô na balada, tô de bobeira, tô de relax, no meio da safadeza, tô na balada, tô de bobeira, é curtição e azaração a noite inteira. É de São Paulo, Wanderilson C.T. É muito apelado, estourou o papai, cê não é o ovo, hein? Eu não tenho horas, nem dia pra voltar, se tô na noite, tenho que aproveitar, essa curtição e muita pegação. Tô na balada, tô de bobeira, tô de relax, no meio da safadeza, tô na balada, tô de bobeira, é curtição e azaração a noite inteira. Tô na balada, tô de bobeira, é curtição e azaração a noite inteira. Tô na balada, tô de bobeira, é curtição e azaração a noite inteira. Tô na balada, tô de bobeira, é curtição e azaração a noite inteira. Tô na balada, tô na balada, tô de bobeira, é curtição e azaração a noite inteira. Tô na balada, tô na balada, tá Yap, tô na balada, tô na balada, tô do bobeira, é curtição, Zé tudo que pedras brinde uma coisa tá na balada. Eu tô querendo prender meu peru, ele não sai pintar da resinha Procurei tanto cadê meu peru, já se mandou ele não tá aqui O meu peru só me dá trabalho, pra levantar tem que fazer, gulú Aí eu chamo a mulher na 10, vem me ajudar pra pegar meu peru Pega meu peru, gulú, 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 gulú Pega meu peru, gulú, 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 gulú A menina me ajuda a pegar espiru, bora, bora, pega, 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 pegou, pegou Bebo da pisadinha, hein? Alô, Vander e o CD Ei, princípio Bebo da pisadinha Essa gata é muito linda e tem um jeito sexual Se não é brincilinha, ela é bola geral Já perdi seu garrafone, agora mesmo vou ligar Quando a Priscila atender eu vou falar Ei, princípio, o que tu tá fazendo? Vem pra cá que eu já tô na zoeira e tô bebendo Vem, princípio, que tão te chamando Vem pra cá, meu amor, faixando o que eu tô esperando Ei, princípio, o que tu tá fazendo? Vem pra cá que eu já tô na zoeira e tô bebendo Vem, princípio, que tão te chamando Vem pra cá, meu amor, faixando o que eu tô esperando É a vida, meu larminha A mais nova resenha dos paredões Tapa o qual, original Essa gata é muito linda e tem um jeito sexual Se não é brincilinha, ela é bola geral Já perdi seu garrafone, agora mesmo vou ligar Quando a Priscila atender eu vou falar Ei, princípio, o que tu tá fazendo? Vem pra cá que eu já tô na zoeira e tô bebendo Vem, princípio, que tão te chamando Vem pra cá, meu amor, faixando o que eu tô esperando Ei, princípio, o que tu tá fazendo? Vem pra cá que eu já tô na zoeira e tô bebendo Vem, princípio, que tão te chamando Vem pra cá, meu amor, faixando o que eu tô esperando Vem, princípio, que tão te chamando Vem pra cá, meu amor, faixando o que eu tô esperando Ei, princípio, o que tu tá fazendo? Vem pra cá que eu já tô na zoeira e tô bebendo Vem, princípio, que tão te chamando Vem pra cá, meu amor, faixando o que eu tô esperando Vem, princípio, estourou, papai Vem, princípio, que tão te chamando Os mano, comida, as mina, as mina, comida, os mano A festa tá prometendo, todo mundo tá falando Falaram no WhatsApp que o Bebo já chegou As novinhas assonharam doidas pra fazer amor E os mermanchos E as gatinhas As novinhas assonharam doidas pra fazer amor As gatinhas tão doidinhas loucas pra fazer amor E os mermanchos E as gatinhas E todos juntos Vamos hoje pro piseiro que o Bebo já chegou Pergunta da pisadinha As novinhas tão doidinhas pra fazer Amor Hoje tem Vem, princípio, que tão te chamando Vem, princípio, que tão te chamando A festa tá começando, vai ter muita ajudação A galera, olhando pro lado, vamos nessa que eu vou Vamos hoje pro piseiro que o Bebo já chegou Os mano, comida, as mina, as mina, comida, os mano A festa tá prometendo, todo mundo tá falando Falaram no WhatsApp que o Bebo já chegou As novinhas assonharam doidas pra fazer amor E os mermanchos E as gatinhas E todos juntos As gatinhas tão doidinhas loucas pra fazer amor E os mermanchos E as gatinhas E todos juntos Vamos hoje pro piseiro que o Bebo já chegou Cê não é novo, hein? É a mulher da pisadinha Desculpa, papai A mais nova resenha dos paradões, hein? Gravando? Não grava agora não, deixa eu atender o meu telefone Alô? Oi? É o Bebo da pisadinha? É ele, diga aí Quanto é o show, macho? É o litro de cana e uma galinha assada Fechado Bebo da pisadinha É, quer levar o show do Bebo da pisadinha aí pra tua cidade? Oito, sete, nove, nove, trinta e nove Oito, sete, trinta e um É, bebi, São Paulo Vanda e o seu CD Tô bebo caindo, eu tô bebo, bebo, mas não tô dormindo Eu tô bebo, bebo, tô bebo caindo Eu tô bebo, bebo, mas não tô dormindo Eu fui um porra e me embriaguei Tomei umas pingas e me bebedei Eu fiquei bombando, mas me equilibrei Eu caí no chão, ligeiro eu levantei Batei na poeira, pro forro a você Tô bebo, bebo, bebo caindo Eu tô bebo, bebo, mas não tô dormindo Eu tô bebo, 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 bebo caindo Eu tô bebo, bebo, mas não tô dormindo Eu tô em história Eu vou comemorar e tomar no água Eu sou piriseiro e não nego não Só tomo cachaça pra ficar doidão Às vezes exagero caindo no chão Por isso o povo grita, lá vai o bebão Eu tô bebo, 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 bebo caindo Eu tô bebo, bebo, mas não tô dormindo Eu tô bebendo, tô bebendo, tô bebendo, eu tô bebendo, mas eu tô bebendo Acertei da mosca, o Brasil me aguarda